Música No livro de Mateus capítulo 24 do versículo 29 ao 31 diz Logo em seguida a tripulação daqueles dias o sol escurecerá a lua não dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus E ao lermos esse texto ficamos realmente desejosos em saber quando Jesus irá voltar Mas eu tenho uma pergunta para lhes fazer Como está a sua vida? O que você tem feito para Jesus? Gostaria que você refletisse bem a esse respeito Pois a volta de Jesus será no dia e em uma hora que ninguém sabe Agora imaginemos que tudo escurecesse E de repente ouvíssemos uma voz dizendo Jesus está voltando O que você teria para apresentar? O que você faria nessa situação se ele surgisse no céu Chamando o seu nome e dizendo Serva Emanuele Apresente-se a mim Mostre-me as tuas mãos Eu sempre soube que os dias em tribulações que passei seriam recompensados neste dia de glória Aqui estou, mestre amado, para as minhas mãos mostrar Eu trago as marcas da seara que tu me deixes aceifar Eis aqui as minhas mãos, Senhor Filha, sei que seu trabalho foi árduo Sei que as lutas surgiram Mas entre meu reino Fostes fiel a minha palavra Teu lugar já está preparado Aleluia, glória e gratice Servo Anderson, apresente-se a mim Mostre-me as tuas mãos Senhor, aqui estão as minhas mãos Cheias de ocas Operei em tua casa Nunca neguei a ajuda às pessoas Eu fiz minhas penitências Eu deixei o meu trabalho pronto Que um exemplo para os outros seguirem Obras não te salvam O único sacrifício que pode levar o homem a Deus É o meu sangue derramado na cruz do Calvário Só um coração sincero e humilde Que reconhece a sua insignificância e dependência de Deus Poderá herdar o reino dos céus E em você Eu vejo muito orgulho Por isso Aparta-te de mim E vá para o fogo eterno Não, Senhor, não Eu fiz minhas penitências Eu deixei Ajudava as pessoas Você é meu Eu deixei meu trabalho pronto Você é meu Senhor, Senhor Não esqueça de mim, Senhor Por favor, não esqueça de mim, meu pai Esse Meio que eu tinha ajudado Fazia todas as minhas vontades O viciado O drogado Basta Esta alma me pertence No seu último suspiro de vida Ele se voltou para mim E com sinceridade em seu coração Ele se entregou Não, não acredito Ele fazia a minha vontade Senhor Muito obrigado pela sua misericórdia Me perdoe por não ter reconhecido o seu amor antes Por não ter voltado aos seus caminhos Eu perdi muito tempo com o mundo, pai Me perdoa Filho, não temas Pois pelo sangue do cordeiro Foste lavado E comprado comigo Regozijará Aqui não haverá mais dor Eu limparei teus olhos De tudo da lágrima Filho meu tão amado Eu marquei as minhas mãos Em nome do amor Entre, meu reino Teu lugar já está preparado Serva Jordana Apresente-se a mim Mostre-me as tuas mãos Eis-me aqui, senhor Como assim? As minhas mãos estão sujas Se eu nunca fiz nada de errado Como ousa dizer Que não fizeste nada de errado? Conte-nos Um pouquinho da sua vida lá fora Senhor Mas eu era tão jovem Eu era tão nova Tudo que eu queria era ser feliz Aproveitar a minha vida Curti-la um pouco Eu não tive outra opção, senhor Eis-me aqui as minhas mãos Você Me teve a tua chance Você escolheu Me servir Você escolheu a vida Que eu oferecia a você As soitadas As faladas Os vícios Que eu oferecia a ela E ela aceitou Agora A vida dela é minha A alma dela é minha Mas, senhor Eu tentei mudar Eu tentei me firmar Eu tentei participar Do grupo de jovens Mas eu não conseguia Eu sabia que se eu me firmasse Eu perderia todas as minhas amizades Eu não tive outra opção Senhor, me perdoa Ela Teve a chance Ela teve a oportunidade De mudar a minha vida Mas ela te escolheu Agora Eu vou levar ela comigo Porque A alma dela me pertence Me pertence Jordana Você usou o seu corpo O templo do Espírito Santo Para satisfazer as luxúrias Do teu coração E por isso Teu nome não está escrito No livro da vida Por isso Aparta-te de mim Senhor Pois não te conheço Não, senhor Eu preciso de mais uma chance, senhor Só mais uma chance, senhor Me perdoa, pai Me perdoa, senhor Não Servo Davi Apresente-se a mim Mostre-me as tuas mãos Jesus Eu nunca deixei de te adorar, senhor Como assim? Eu nunca deixei de te adorar, senhor Eu poderia ter feito muito mais por ti, senhor Me perdoe, senhor Me perdoe, senhor Mas, senhor Eu participei do coral Louvei e adorei teu santo nome, senhor Senhor Eu fui nos cultos de evangelismo, senhor Eu fui, senhor Na EBD, senhor Eu nunca deixei de te adorar, senhor Eu poderia ter feito muito mais por ti, senhor Me perdoe Mas creio que vais me aceitar, senhor Senhor Eis aqui as minhas mãos Filho meu Tantos foram iguais a você Por isso retardaram a minha volta Não, senhor Muitos podem não saber por que é que as estrelas brilham Pois nunca olharam para o céu Perdão E você pode não saber o que é uma vida cheia do Espírito Santo Pois nunca desejou crescer verdadeiramente Mas creste em meu nome e na minha palavra Por isso, entre em meu reino Obrigado, senhor Muito obrigada Aleluia Senhor Senhor Eis-me aqui para ti Quem é você? Apresente-se a mim e mostre-me as tuas mãos Senhor Como pode? Eu sempre dei o dízimo Fazia ações Dava grandes ofertas Era amiga das pessoas Estava sempre na igreja Mas minha vida não mudava Nada de novo acontecia Que conversinha mais sem graça essa Logo ela Fala de mudança Mas ela ia para o grupo E era só mais uma no banco Só queria estar lá para aparecer com os pastores Não ficar ligando para ela Ela ia Mas nunca se relacionou com ele de verdade Ela ia lá E ficava reparando com os irmãos Aí ficava fazendo fofocas Comendas Intrigas Nunca agiu com santidade E agora está dizendo Que não tem forças? Mas senhor Eu não tinha forças para mudar O pastor Os ombreiros contavam comigo Se eu agisse diferente dos demais O que eles iriam pensar? Olha só Ela está falando de forças De misericórdia De mudança Mas ela nunca se relacionou A misericórdia dele sempre esteve lá Mas ela nunca quis Ela sempre escolheu a mim Ela ia para o culto Mas era só mais uma lá no culto E agora a sua alma me pertence Não senhor Por favor Senhor Não senhor Deixa eu entrar Não por favor Senhor Serba Eloísa Apresente-se a mim Mostre-me as tuas mãos Minha vida teve o fim Consagrada a Ti, Senhor Senhor, Tu és altíssimo e eu Te louvo Como é bom me apresentar a Ti, Mestre Fui na terra uma luz, Seu nome foi anunciado por mim Mas tropecei, Senhor, por várias vezes me senti fraca na fé Abalada pelos problemas que surgiram diante de mim Mas Tu, ó glorioso Senhor, foste fiel e viste a sinceridade do meu coração Eis aqui as minhas mãos Filha, eu jamais abandono os meus Às vezes quando tudo está bem, sou deixado de lado Colocado em segundo plano, sou depois Mas jamais abandonei os meus filhos Momentos de fraqueza, todos podem passar Mas sentir-se abandonados por mim, jamais Eu sofri por você, acha que iria abanir-la de mim Quando você mais precisava? Não Eu posso entender que tem esse sentido fraca Mas foi através da minha palavra, a Bíblia E pela renovação da Tua fé Entre em meu reino Tenho um lugar preparado para você Serva Geise Apresente-se a mim Mostre-me as Tuas mãos Eu quero ver as Tuas mãos Será que não sabeis que sou o Alfa e o Ômega O nipotente e o nipresente Que conheço cada um que habita neste planeta E sei de cada estrela desta constelação Venha Geise, aproxime-se Quero ver as Tuas mãos Jesus, eu ainda não posso mais fazer para Ti Geise, venha até aqui Por que te escondes? Por favor, Jesus Chame outra Eu não Eu não, Jesus Geise, aproxime-se Mostre-me as Tuas mãos Jesus Jesus Eu não posso me apresentar a Ti Voltaste tão depressa Eu Eu não puxo a me preparar Perdão, Senhor Perdão Eu passei o tempo todo duvidando que voltarias Eu até ouvi falar do Seu nome Um dia Até levantei minha mão Mas Eu estava muito preocupada comigo mesmo Eu não pensei que voltarias realmente Mas Jesus Eu fui traída Enganada Já foi de lado Jesus Eu preciso me salvar Eu preciso Geise Quantas vezes te livrei da morte Quantas vezes mostrei-te o caminho certo E Tu não quiseste seguir Geise Quantas vezes zombava daqueles que falavam de mim Dizendo que eu não voltaria Jesus, não Geise Eu voltei Voltei para buscar aqueles que são meus E você, Geise Você Você não está em primeiro Não, Jesus Por isso Afasta-se de mim Não, Jesus Você teve todo o tempo do mundo E não aproveitou Afasta-te de mim Não, Jesus Jesus Eu não quero morrer Eu não quero padecer da escuridão Por favor, Jesus Eu não Eu não estou vazia Jesus Jesus Acessão meus pais Os meus amigos Vocês Não se perdem Eu sempre poderia gostar de vocês Eu não estou vazia Não Em minhas mãos Estão as marcas dos cravos Os sinais de sofrimento que passei Para dar-te a salvação Igreja O que você tem nas mãos Para apresentar-me no dia do grande acerto de contas? Meu amigo Meu irmão Eu não te conheço E nem sei como está a sua vida Mas de uma coisa eu sei Que Jesus um dia voltará E o que você terá para apresentar neste dia? Muitos pensam que servir a Jesus Invocar o seu santo nome apenas de vez em quando Realizar boas obras Ter dinheiro Ou até ter alguma religião É o que lhes garantirá a salvação Mas isso não é verdade Assim Passam a vida inteira se enganando Porque em Mateus capítulo 7 Versículo 21 Diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas sim aquele que faz a vontade Do meu Pai que está nos céus Pense nisso Desperta agora Enquanto há tempo Caso contrário Você ouvirá de Jesus O que está escrito em Mateus capítulo 25 Versículo 41 Que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará Senhor, Senhor Opa Fugiu Apartai-vos de mim, malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo e os seus anjos O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras não hão de passar Está cumprindo Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim A quem quer que tiver sede De graça lhe darei Da fonte da água da vida Quem vencer Herdará todas as coisas E eu serei seu Deus E ele será meu filho Igreja Mostre-me suas mãos Aplausos Aplausos Obrigado.